Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, e hoje temos um unboxing de uma coisa bem grande aqui. Olha o tamanho dessa caixa. Olha o tamanho dessa caixa. 300 metros de cabo. E esse cabo tem uma particularidade. Assim como todos os outros equipamentos que eu estou comprando para a Torre, né? A Torre tem sido um grande investimento aqui. Muitas antenas novas, cabo do melhor, só para garantir a melhor qualidade para o cliente. E para a Torre também. Uma coisa que quando você compra um equipamento de qualidade, você tem muito mais duração no equipamento e menos dor de cabeça. Você não tem que ficar dando manutenção, sendo que você comprou o melhor. Então, vamos abrir para você ver como é que é esse cabo por dentro. Olha o tamanho dessa caixa. Nossa, velho. Vou puxar aqui, ó. Vai ficar muito próximo essa imagem. Mas eu vou arrumar para vocês verem aqui. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Fica que é boa. Ai. caramba. É muito grande. Muito fora de mão para poder mexer. Mas vai dar tudo certo. Depois de ter tirado aquele monte de plástico, olha como ficou. ainda, no caso, né? Olha a bobina. Tem outra proteção aqui, ó. Vamos terminar de desmontar ele aqui. O bom que terminar de usar o cabo depois, dá para usar esse aqui como um banco, um banquinho para sentar. Então, vamos fazer a análise desse cabo aqui. Vou deixar aqui para ficar reto. A caixa, a bobina no caso, né? Veio com 305 metros. Ele é CAT 5, blindado, 100% cobre. Agora vamos abrir aqui as blindagens dele para vocês ver como é que é por dentro. É um cabo bem duro mesmo, bem chapado mesmo. Ó. Já saiu a primeira proteção dele, ó. A parte azul, tá vendo? Esse sol, esse cabo aqui é para aguentar sol, é para uso externo, ó. Tirei a primeira proteção, tá vendo? Ó. Primeira proteção. Vamos para a segunda proteção agora. Ó. Para clipar vai dar um trabalhinho legal, viu? Mas vale a pena. Ó. Mais uma proteção, tá vendo? Vou deixar aqui. E, vamos ver se tem mais uma. Ele já tem a blindagem ainda aqui, ó. Mais uma proteção, ó. Tá vendo? Meu amigo, você pode usar esse cabo aqui até se não querer mais. E... A última proteção dele. A última blindagem dele aqui. Lembrando que ele é 100% cobre. Um cabo de rede bem carinho, mas compensa para a torre, cara. Ó. Vou deixar aqui que fica mais fácil para vocês verem, ó. Então, de proteção nesse cabo, temos quatro proteções. Certo? Aí, ó. Tá vendo? É aquele cabo bem grosso mesmo. Essa capa, né? Para uso externo. O cabo de rede, essa capa aqui, igual aquele cabo de rede normal, convencional. Temos uma outra blindagem aqui. Esse aqui eu acho que é um alumínio, alguma coisa assim. Tem que analisar aqui na caixa. E a proteção de plástico. E depois, achamos o cabo, ó. Tá vendo? O material dele é bem... Bem rígido mesmo. É um cabo que você... Pega, você sente a qualidade do cabo, entendeu? Eu comprei essa bobina fechada. Para fazer uma reestruturação na minha torre aqui. Com certeza, talvez eu não vá usar tudo. Eu posso vender o resto. Mas é um excelente investimento. Você que aguenta sol, chuva e o tempo, entendeu? Ainda mais aqui em de Paraná, que o mau tempo, o sol principalmente, maltrata esses equipamentos. Então, esse aqui vai aguentar bem. Esse foi o vídeo que eu ia trazer para vocês hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar aí. Vou deixar aí no final aí para você aprender a clipar cabo de rede no card aí. E se você gostou desse vídeo, se você já conhece esse cabo, 100% cobre, com 4 blindagens, deixe aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse cabo. Compraria? Usaria na sua torre ou na sua rede? Deixe aí sua resposta. Sua opinião é muito importante. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho